Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, 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 Fimó, Iribe Silva, Baúza, Alonso Rebúdios, Cartão, Amelê e Winkham, Fimó, Iribe Silva, Campo Alineada Paradeal, 2014, 2017, 2018, Campo Alineada Paradeira, no 2017, 2017, Panamato Bairro, ao Zestém, Marulja, para Rebúdios, em São Paulo, e é uma doção retação do Brasil, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, sempre que Chaqueiro, então, nos primeiros fechando a nossa mesa de campeão, A time de festa do Brasil, Jovem do Brasil, Fils and Fim, employees and friends, Reeeeeeeel... A Power to the Lundin! Reeeeeeeel... Jovem do Brasil!!! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti